Fala pessoal, boa tarde, meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader e sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal, onde a gente traz os principais acontecimentos com relação ao Bit, que é o contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na B3, beleza? Então vamos lá, vamos para o gráfico e já vamos comentar uma coisa bastante interessante que aconteceu nessa semana, agora é sexta-feira, aproximadamente 18 horas, a gente está aqui com a semana próxima do fechamento e passamos dos 200 mil contratos negociados nessa semana, mais uma marca aí que o contrato futuro de Bitcoin que o Bit atinge, quando a gente olha para as semanas anteriores, a gente tem aqui uma outra semana com 140 mil contratos negociados, essa outra semana aqui a gente teve menos contratos negociados, 102.09 mil contratos negociados, então a gente nota ainda assim, mesmo depois de já algumas semanas do lançamento do Bit que aconteceu aqui em meados de abril desse ano, a gente nota ainda assim volume crescente de negócios acontecendo no Bit. Estamos aí uma semana do vencimento, o contrato vence na última sexta-feira do mês, temos mais uma semana de negócios do contrato atual que é o K24 e de novo, superando cada vez dia a dia, semana a semana o número de contratos negociados. Em termos de liquidez, o ativo vem ganhando também liquidez, na semana passada comentei com vocês que já era bastante comum a gente encontrar níveis de preço com 4, 3, 4, 5 contratos posicionados, agora a gente encontra alguns níveis de preço corriqueiramente com mais do que isso, 11, 18 contratos negociados, desculpa, posicionados, 8. Então a gente vê que gradualmente o mercado vem sim ganhando liquidez, em termos de spread, quando a gente olha a relação entre a distância que existe entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda, ainda existem alguns momentos que a gente tem um spread um pouco mais elevado, então isso ainda é um ponto de atenção para quem faz day trade principalmente, principalmente para quem opera com ordens stop ou com ordens a mercado, tem que tomar muito cuidado porque muito provavelmente essas ordens devem ser executadas fora do preço onde elas foram posicionadas na plataforma. Para quem opera com ordens limit um pouco mais tranquilo, em alguns momentos a gente vê uma redução bastante significativa do spread, tudo bem que é uma ordem bastante pequena que tem no book aqui e tem outros buracos logo depois da ordem, mas ao longo do dia a gente nota vários períodos onde esse spread realmente acaba ficando um pouco mais fechado e um pouco mais interessante para a gente operar, só que de novo ainda é um ponto de atenção para quem faz day trade. Em termos de movimento, essa semana a gente teve uma pequena mudança no padrão de comportamento que vinha acontecendo dentro dessa lateralização que a gente vê no gráfico semanal, quando a gente olha para essa semana fechando agora aqui na casa dos 358, 460 que é o preço atual, a gente nota agora uma região sem reteste entre a mínima da semana atual e a máxima da semana retrasada, que é uma região de preço onde o mercado conseguiu produzir um movimento comprador na semana passada, que não foi exatamente um movimento comprador muito forte, mas preços da semana passada, a maioria dos preços da semana passada não foram renegociados nessa semana, ou seja, o mercado não volta a testar os preços que foram negociados na semana passada. E quando a gente olha para trás, a gente nota que as semanas estavam todas sobrepostas, claro, a gente ainda tem sobreposição com as semanas lá do meado de abril, mas a gente nota algum desenvolvimento de perda um pouquinho diferente. É o suficiente para a gente entender esse mercado como mercado de tendência? Ainda não, ainda vejo o mercado dentro de uma lateralização, ainda é um padrão de fechamento que a gente tem de barras aqui, bastante típico de mercado lateral, com barras que não são exatamente barras fortes de tendência, principalmente quando a gente olha para trás e compara com os movimentos mais fortes anteriores que aconteceram aqui, com bons fechamentos, bons corpos, bons desenvolvimentos ao longo do desenvolvimento da tendência. Agora, a gente ainda tem, apesar da perna ser um pouco diferente, a gente ainda tem um padrão de fechamento de candles aqui, bastante semelhante ao que é um padrão natural de mercado lateral, com barras sobrepostas, barras de indefinição na maioria do tempo, movimentos bons sem continuidade ou movimentos bons não acontecendo. Claro, de novo, há uma pequena mudança no comportamento da perna, quem sabe na semana que vem, venha mais um candle comprador e a gente começa a ter então um desenvolvimento de um novo, de uma nova pernada de tendência aqui no gráfico semanal. Descendo para o gráfico diário, a gente nota que tivemos alguns dias com um pouco mais de movimento essa semana, algumas semanas atrás a gente teve dias bastante travados, agora a gente já começa a notar um ou outro dia com um pouco mais de desenvolvimento, esse dia que foi um dia bastante forte da semana passada já, agora nessa semana a gente teve também alguns dias com mais desenvolvimento, não necessariamente uma tendência, mas pelo menos dias com mais deslocamento de preço sendo causado. O último pregão aqui também foi um dia vendedor, contrário ao movimento comprador que vem acontecendo no gráfico diário, mas também um dia com bastante deslocamento que acaba sendo praticamente revertido no pregão de hoje. Então a gente nota que o mercado vem adquirindo um pouco mais de deslocamento, o mercado vem adquirindo liquidez ao longo do tempo. De novo, ainda a liquidez é um ponto de atenção, principalmente para quem faz day trade, por conta da execução das ordens stop e das ordens da mercado, então isso pode dificultar um pouquinho a execução de algumas estratégias, mas a gente nota spreads cada vez menores, a gente nota o book ganhando liquidez, a gente nota volume de negócio aumentando. Como eu falei, no gráfico semanal a gente passa de 200 mil contratos negociados na semana, é bastante coisa. Quando a gente olha para volume financeiro, 7.26 bi negociado. E de novo, volume crescente, principalmente quando se compara com as semanas anteriores aqui, e principalmente com as primeiras semanas logo depois do lançamento do contrato. Então, boas evoluções em termos de liquidez, boas evoluções em termos de movimento também, apesar da gente ainda se encontrar dentro de uma lateralidade no gráfico semanal, o gráfico diário começa a apontar algumas características de tendência, como eu comentei alguns dias com um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de deslocamento, tudo ainda contido na lateralidade do gráfico semanal, então desenvolvimento de tendência talvez seja um pouco prejudicado ainda, mas quem sabe na semana que vem a gente tenha uma mudança do cenário, dado que pelo gráfico semanal a gente já começa a notar uma pequena alteração na composição das pernas aqui dentro dessa lateralização. Tá certo? Então na semana que vem a gente se vê de novo, um abraço, valeu e tchau, tchau!